Música Estamos de volta aqui no Impressões, hoje o nosso convidado é o professor Tom Somariz, que é diretor de operações da Cinep aqui do estado. Nós falamos no primeiro bloco sobre o início da formação acadêmica e paramos, acredito, que na sua graduação, o senhor falou também que tinha um mestrado também em engenharia química. Dessa época da graduação até chegar à reitoria da UFCG, como é que foi essa sua trajetória? Bom, eu entrei na Universidade Federal da Paraíba por concurso público e de lá eu assumi quase todos os cargos, menos o maior. Eu fui coordenador de curso, chefe de departamento, diretor de centro, pró-reitor e vice-reitor. Todos esses cargos foram eleitos, inclusive o de vice-reitor, em chapa separada com o reitor já de Nunes. Daí, houve, nessa oportunidade, claro, como graduado eu entrei, concluí o mestrado já na universidade. Então, quando eu era vice-reitor da Universidade Federal da Paraíba, na época do governador, do governo Fernandinho Cardoso, por influência da S. Neves, que queria criar a Universidade Federal de São João del Rey e transformar a escola de engenharia de Itajubá numa universidade federal, a UFCG terminou pegando carona, que era uma luta de 20 e tantos anos da comunidade de Campina Grande, que queria a UFCG só o campus de Campina Grande. E o MEC não aceitou isso. Campina Grande, para se transformar, se desmembrar como universidade autônoma, teria que ficar com os campi de Cajazeiras, Sousa e Patos. Só que Cajazeiras, Sousa e Patos não queriam. Há vezes o Arru, da época do Deputado Federal, quis fazer, inserir um dispositivo na lei, dando 30 dias para que os campi se posicionassem. Paulo Renato, muito arrogante, de uma prepotência enorme, mandou o recado, se alterarem a lei, eu te retiro Campina Grande. Então, continuou assim e foi criada a universidade e depois houve uma grande mobilização da classe política para nomear o primeiro reitor, quando eu encabecei uma luta de que a universidade não podia começar sob a mácula da intervenção, da intervenção política, de que uma universidade tem que ter autonomia, que de seus quadros fosse escolhido alguém para gerenciá-la. O ministro, naquele embate entre Maranhão e Ronaldo, havia aquela tensão muito grande, um indicava um, um indicava outro. Eu terminei indo pela via acadêmica e conversou, o Conselho Universitário da UFPB aprovou uma moção por unanimidade, indicando o nome do vice-reitor, no caso, meu nome, que era do Campos 2, que estava se transformando em UFCG. Paulo Renato não viu outra alternativa, se não consultar o governador Maranhão, que aceitou, e o senador Ronaldo Cunhalino, que também aceitou. Mas há que se registrar que, quando eu fui tomar posse, eu pensei que reitor para o tempo tomava posse, não tomava posse, mas fui me apresentar ao ministro e, na época, ele teve a discortesia de, em rápidas palavras, ele só queria conhecer e dizer que você só é reitor, só está reitor, porque houve a indicação do senador Ronaldo Cunhalino. Eu, antes que ele se retirasse, eu pensei que tinha sido, por minhas credenciais, por indicação da universidade. Enganou-se, tenha uma boa tarde. E retirou. E aí, então, não tem problema. Logo, no ano de 2002, ele saiu, 2003, entra uma nova conjuntura, com o governo Lula, que foi quando a universidade pegou a autonomia e nós conseguimos implantar a universidade e fazer um trabalho extraordinário durante os oito anos do governo Lula, oito anos também à frente da UFCG. Houve um episódio que ficou, acho que, marcado em toda a parânea, pelo menos a comunidade acadêmica se lembra com muita vivacidade desse momento, que foi quando a UFCG iria implantar um curso de medicina. E aí, criou-se uma guerra no sertão, porque várias cidades queriam, né? Como é que foi esse momento, professor? Eu anunciei, quando eleito pela primeira vez, que ia criar um curso de medicina no sertão da Paraíba. E anunciei no discurso de posse, que seria na cidade de Cajazeiras. Logo no cough break, terminado o discurso, o pessoal de Souza veio em cima de mim, me cobrando como é que um mariz, havia desconsiderado toda uma história, uma tradição dos mariz com a cidade de Souza e não tinha olhado para a cidade. Mas como? Para a cidade de Souza eu tenho outros planos, eu tenho o centro de engenharia, eu quero colocar engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, engenharia eletrônica, mecânica, enfim, a engenharia que venha fazer com que Souza tenha seu processo de industrialização, tanto voltar para a agroindústria como área tecnológica, com solidários. Não, ninguém quer isso. Ah, não. Bom, começou, e ali começou já as mobilizações, tanto na cidade de Cajazeiras quanto de Souza. Eu estava na Espanha, quando recebi um telefonema do diretor de Patos, o professor Paulo de Melo Barros, dizendo que o bispo queria conversar comigo. Mas o bispo, é, eu não lembro agora o nome do bispo, da época, mas conversei com o bispo. Eu estava na cidade de Madri, era uma missão que eu estava tendo, e a gente estava vindo de um longo percurso, da Luzia, em Málaga, Barcelona, na Cataluña, enfim, estava em Salamanca, e estava em Madri. Quando eu seguia essa ligação dele, pedindo que eu incluísse Patos em cidades, numa das cidades possíveis de receber, de acolher o curso de medicina. Eu não podia dizer não ao bispo. Eu disse, tudo bem, eu vou pedir a comissão que eu havia constituído, nomear essa comissão. Claro que eu coloquei uma pessoa de Campina Grande, que era professora, doutora na área de medicina, consultora do MEC para criação de cursos de medicina no Brasil inteiro, e mais dois outros colegas que ela havia me sugerido. Portanto, o Patos foi inserido no segundo tempo, quase na prorrogação desse processo. Mas houve uma disputa assim, raríssima, entre Sousa e Cajazeiras, quando houve a audiência pública em Sousa, eu me lembro que levaram a Zé Maris, o irmão do governador Antônio Maris, para Sousa, tudo quanto é Maris no mundo, eles levaram para lá. Salomão Gadeira era o prefeito, e num discurso que até hoje me emociona, porque ele tinha... É isso, está no DNA dos Gadeiras, a capacidade de verbalizar e de falar muito bem. Ele fez um discurso que a plateia no ginásio do Colégio Nossa Senhora de Lunes veio abaixo. E houve uma junção de todas as forças políticas para me convencer de que o curso deveria ser em Sousa, quando eu estava convencido de que deveria ser em Cajazeiras. E ainda veio o pedido do bispo para eu estudar a possibilidade de colocar em passo. Ora, em passo tinha um curso de medicina veterinária e um curso de engenharia florestal. Em Sousa tinha apenas o curso de direito. Em Cajazeiras tinha as licenciaturas, e nós havíamos criado, dois anos antes, já preparando o terreno, um curso de enfermagem, que contava com sete mestres e quatro doutores. E a comunidade cajazeirense, sempre muito ágil e muito diligente, construiu um laboratório de anatomia dentro do campus. O prefeito Carlos Antônio, à época, fez um consórcio com todos os prefeitos do região, o Alto Piranha e do Rio do Peixe, para que cada um doasse 500 reais por ano, eram 20 e tantas cidades, e cada deputado que atuava na área deu 500 mil reais. Então, eu já tinha 500 mil reais de cada deputado, o Hélito Roberto, o Wilson Braga, o Wilson Santiago Pai, bom, Efraim Moraes, Efraim Moraes, eu não sei se senador ou se o filho, eu já não lembro mais, mas Efraim Moraes estava, eu tinha 4 milhões e meio para investir em emendas parlamentares direcionadas à criação do curso de medicina em Cajazeiras. Portanto, eu não podia fazer desíduo de objeto, desíduo de finalidade naquele recurso. E terminou que a comissão, em péssima hora, deu um parecer dúbio. Disse que as três cidades tinham reunião, reunião, condições, mas aqueles recomendavam repartos, porque tinha a melhor infraestrutura de saúde pública, tinha mais hospitais, mais clínicas, tinha uma rede de esgotamento sanitário, enfim, tinha uma infraestrutura melhor. Bom, eu não precisava dessa comissão para me dizer isso. Uma cidade com 110 mil habitantes, evidentemente, teria melhores condições de saúde pública, como hoje, efetivamente, ainda deve ter, do que uma cidade com 55. Mas esse era o mote. Eu queria criar onde não tinha condições. Para isso, eu vinha germinando. Quando eu criei o curso de medicina de enfermagem, ninguém falou nada. Lá, adicionalmente, em Cajazeiras, tinha uma escola chamada Escola Técnica Letícia Botelho, Maria Letícia Botelho, de formação de técnico e auxiliar de enfermagem, há mais de 25 anos. Então, era a Escola Técnica de Enfermagem, o curso de enfermagem de graduação, e esses professores que nós vínhamos contratando, que me convenceram, e também a questão de que é a cidade mais distante da capital, ou de Campina Grande, onde se uma pessoa se acidentasse, ela podia morrer se chegasse na Santa Luzia, porque não tinha como socorrer. As pessoas trocaram os velhos animais burros, jumentos, para a moto, né? E sem nenhum instrumento de proteção à sua integridade física. Então, muito traumatismo craniando. Quantas e quantas pessoas não chegaram a óbito antes de chegar no hospital de boa qualidade? E eu tinha decidido de que o gestor não podia ficar sujeito a pressões de ordem política, partidárias ou de interesses pessoais, que deveria ver o Estado de forma mais sistêmica. E o desenvolvimento, ele tinha que ser integrado. Não podia ficar resumido a Campina Grande e João Pessoa, que ele tinha que adentrar o sertão da Paraíba. E aí começamos a política de criação de novos cursos e novos campos. E começou com essa batalha. Finalmente, eu mantive o pé, mantive Cajazeiras. Houve uma pressão muito grande de Passo. Quando esse relatório vazou, o prefeito da época era Nabo Wanderlei, deputada Chica Mota, foram para o auditório. E eles levaram uns dois ou três ônibus, com alunos do ensino médico, muito apito. E eram apitaços, muitos radialistas, jornalistas de Patos, foram para o anúncio. Certo de que eu ia anunciar Patos, só que eu anunciei Cajazeiras. E foi um tumulto generalizado dentro desse auditório. Fui sorte que, por muito tempo, o deputado, o ex-deputado Nabo Wanderlei, ficou, vamos dizer assim, agastado comigo. E depois, graças a Deus, isso passou. Chegamos até a fazer um concurso público para a cidade de Patos, à época que ele era prefeito. Mas com a deputada Chica Mota, hoje prefeita de Patos, eu não voltei a me encontrar. Não sei se ela mantém ainda o ranço, mas alguns radialistas ainda mantém. Porque sempre que vou a Patos, que aliás só tinha dois cursos, e hoje tem quatro cursos, eu plantei odontologia lá, biologia, doutorado em medicina veterinária, três mestrados. Enfim, revolucionei toda a parte urbanística do campus, de sorte que sempre que eu vou a Patos, as pessoas perguntam. Eu digo, vamos ao campus para vocês verem o que é que nós fizemos para investirmos quase 30 milhões de reais no campus de Patos. Portanto, você não tem o que reclamar, fora um curso também de elite, de gabaritos, que hoje tem 28 doutores, PHDs, em odontologia, militando no curso, ministrando aula no curso de odontologia lá no campus de Patos. Muito bem, nós vamos mais uma vez ao intervalo. Na volta, nós vamos concluir essa nossa conversa com o professor Tom Somaris, falando também sobre a passagem dele pela Secretaria de Planejamento e, é claro, sobre a atual atividade que é a Direção de Operações da Cineb. E, é claro, sobre a passagem dele pela Secretaria de Planejamento